O concurso foi uma realização, eu posso até dizer que pessoal minha, porque eu era, eu era bem periquete, periquete total e geral, eu adorava aparecer, só que agora eu, tá certo, eu quero aparecer, mas eu quero aparecer para ajudar o próximo e não para mim estrelar em alguma coisa. O meu aparecer agora é diferente, então o Miss Deficiente Visual foi para mostrar que as mulheres deficientes visuais, além de serem mães, esposas, filhas, namoradas, noivas, trabalhadoras, estudantes, também são vaidosas.